Não tem muito o que aprender. Bora? Bora. E aí, ouvinte da Rádio Esportes, tô aqui com a Grazi, jogadora do Corinthians, futebol profissional feminino. O Corinthians hoje acabou de ganhar da Ponte Preta por 2 a 0, classificou pra semifinal e vai enfrentar o Flamengo na semifinal do brasileiro. Grazi, boa noite, muito bem-vinda. E eu queria que você faça um pouco do jogo hoje, né? Um jogo bem pegado, foi um jogo bem complicado pro Corinthians, conseguiu ganhar e avançar de fase pra semifinal. É, na verdade, nós tivemos um campeonato a parte, né, com a Ponte. Já vem dentro de algumas semanas aí que a gente já tá enfrentando essa equipe que é muito forte, tem jogadoras muito boas, meninas novas aí, que tem um futuro brilhante pela frente. É uma equipe muito organizada, é difícil de se jogar, mas, graças a Deus, conseguimos colocar aí tudo aquilo que foi treinado e saímos para a zona. Certo, eu queria que você falasse um pouco, Tony, pra rádio esporte da sua carreira. Você começou no Corinthians, você, qual que é o longo da sua carreira aí pra gente? Por favor. É, é que eu não sou muito de falar, assim, em relação a tudo que já aconteceu, mas eu já tô dentro da modalidade há 22 anos, tô com 37 anos já. É, já passei pela seleção durante muitos anos, sou medalhista olímpica, já discutei muitas competições com a seleção, é, muitos, já passei por muitos clubes, é, e hoje eu tô aqui no Corinthians, meu terceiro ano, primeiro ano com o Corinthians dentro do clube, mas é o meu terceiro ano, minha terceira temporada vestindo essa camisa, e é, tô muito feliz por isso. Certo, e agora o Flamengo, né, vai ser Barra? É, na verdade, desde, desde o nosso primeiro jogo, né, nós só pegamos adversários difíceis, é, tanto no Brasileiro quanto no Campeonato Paulista, não tivemos vida fácil, e, então, vai ser isso, a gente já tá acostumado com essa dificuldade, a gente sabe que jogar lá no Rio vai ser difícil, é, mas é o que eu falei, a gente vai continuar trabalhando e vai colocar o nosso, o nosso jogo dentro do campo aí, vamos ver o que vai acontecer. Ô, 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 Grazi, é, qual que é o peso dessa invencibilidade, né, o que que vocês conversam antes dos jogos, pra isso, dentro de campo, não, não, não tem influência, né, que 40 jogos, um ano, é muita coisa. Nenhuma, que a gente nem toca nesse assunto, isso aí a gente deixa pro pessoal aí, pra torcida comentar, ou, é, imprensa, enfim, isso não passa pela nossa cabeça, na verdade, sobre isso, sobre invencibilidade, é algo que a gente até fica desatualizado, porque a gente fica tão focada no nosso dia a dia, em relação ao que a gente tem que fazer, a gente é muito cobrada pra isso, então, a gente procura não, nem, nem pensar nessas coisas. E a expectativa pro jogo contra o Flamengo? Difícil, adversário difícil, que a gente já conhece bem, é, tem uma equipe que joga juntas já há bastante tempo, a gente sabe que não vai ser fácil, eu que acabei de falar, a gente não pegou, é, nenhum adversário fácil, porque não tem mais dentro da modalidade, é, placares elásticos aí, é, muito raro isso acontecer, e, então, a gente sabe que vai ser bastante difícil lá, mas, vamos colocar o nosso ritmo aí. Certo, Grazi, muito obrigado, parabéns pela classificação, muito boa sorte contra o Flamengo, e nós da Rádio Esporte estaremos aqui acompanhando também, agora a semifinal. Obrigada, eu que agradeço a vocês. Obrigada. Obrigada.